Você que vai pedir um visto para Portugal, já ouviu falar da carta de motivação? Algumas pessoas também chamam de carta de intenção. Para mim, é a peça decisiva no seu processo de visto. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Fica comigo que eu vou te explicar o que é uma carta de motivação e por que eu acho que ela é tão importante. Quando vamos dar entrada num visto, é muito importante seguir o passo a passo, prestar atenção a todos os detalhes. Tenho esse vídeo aqui com o passo a passo completo para você. Já falei muito sobre isso aqui no canal. Essa é a forma que você tem de garantir que todos os seus documentos estejam corretos e que o visto de fato se aplica a você. Mas está aí um documento que poucas pessoas falam, que é a carta de motivação. Ela não consta no hall de documentos, nem do consulado, nem da BFS, nem no portal do Evisa. Mas como eu acho que ela é de fato o coração do seu pedido de visto, eu tenho que falar sobre ela com vocês. Mas antes de explicar tudo sobre essa carta, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui neste vídeo. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Para você compartilhar este vídeo com as pessoas que estão dando entrada no visto, para elas não fazerem sem essa peça tão importante. Vamos lá. O que é a carta de motivação? Ela é literalmente uma carta que você vai redigir para o consulado português, da onde você vai dar entrada, explicando a sua motivação, a sua intenção para pedir o visto específico que você escolheu. As perguntas a serem respondidas nesta carta é Por que você quer este visto? E por que você tem direito a ele? Se você consegue expressar os seus porquês na carta, você já fez boa parte da sua motivação. De toda forma, eu vou deixar um roteirinho aqui para ajudar e facilitar a sua vida. Comece com seus dados pessoais. Se apresente. Na sequência, fale sobre você. Explique a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Fale coisas sobre você que tenham a ver com os requisitos do visto. E aí você entra efetivamente nos requisitos. E por que você se enquadra nele? O que o visto pede e o que você é ou o que você tem. Passe pela sua situação financeira, explique a sua reserva, explique o seu trabalho, explique quanto você ganha, fale sobre a sua declaração de imposto de renda, fale um pouco sobre a sua situação financeira para deixar o consulado a par disso. Você também pode a todo momento falar dos documentos que você está anexando. Por que? Tudo que você fala, você pode provar com documentos. Então coloque, olha, este fato, conforme documento tal. Então conforme documento X, conforme documento Y, conforme tudo que você juntou. E tudo que você mencionar e disser que é conforme algum documento, ele deve estar anexado. Uma coisa muito importante, explique sobre o seu alojamento, quantos dias, ou se alguém vai fazer um termo de responsabilidade. Quem é essa pessoa? Por que está sendo responsável por você? Essa pessoa está na mesma região que você escolheu para morar. Explique a região, por que você quer morar ali. E aí você entra na parte do PB4 ou do seguro viagem, o que você imagina sobre isso, como é que você vai estar garantido nessa questão. E faça um encerramento com um pedido seu, um cordialmente, atenciosamente e assine essa carta. Não esqueça de datar, colocar o local e assinar no final. Eu acho que isso é muito importante, eu sugiro ainda que você rubrique todas as folhas e que esta carta vá junto com o seu pedido. Se ela vai no início, se ela vai no final, se ela vai no meio, na frente de determinados documentos, vai depender da ordem do que você colocou na sua carta. Às vezes, olha, essa carta aqui faz mais sentido quando eu falo dos meios de subsistência, ou essa carta aqui faz sentido logo no começo, porque é quando eu explico por que eu entrei com esse visto, o que eu estou fazendo. Então, assim, é neste sentido que a gente vai trabalhando essa carta de motivação, sempre baseada em você, sempre muito personalizada. Se você me perguntar, essa carta é obrigatória, doutora Edilene? Eu vou dizer para você que não, tanto que não está no checklist dos vistos, ok? Então, obrigatória ela não é, mas para os meus processos, ela é obrigatória. Aqui na assessoria a gente tem 100% de aprovação em vistos. E eu não deixo que nenhum processo de nenhum cliente seja enviado sem que tenha uma carta de motivação. Uma carta de motivação muito bem redigida, com todos os detalhes, com todas as explicações, com todos os anexos respectivos. Então, assim, para mim, ela é muito importante. E como eu faço sempre no final do vídeo, eu quero fazer uma reflexão muito pessoal com você, que é uma dica de ouro para o seu processo. Não deixe para o consulado interpretar os seus documentos. Explica o seu processo, explica o que você está juntando, explica o que é cada coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo muito visto de nômade digital. E nós temos alguns clientes que têm empresa, que é um prestador de serviços, trabalha de maneira remota, mas atende 5, 6, 8, 10 clientes. Como é que ele comprova o quanto ele fatura e que o trabalho é remoto? Então, ele tem que juntar tanto documento, tanta nota fiscal, tanto contrato de prestação de serviço. O processo fica dessa altura e você vai deixar para o consulado interpretar tudo aquilo, e entender de onde vem o dinheiro, para quem presta serviço, em que conta entra, se o faturamento é condizente com o que Portugal exige, se não é, para mim é um grande risco. Porque eles podem nem ter paciência com tudo aquilo, folhear de qualquer jeito. E nós vemos isso diariamente. A VFS vive fazendo exigência de documento que já foi juntado, que está lá. Imagina se a gente não junta, se a gente não explica, se o consulado pega e não entende. Portanto, use a sua carta de motivação, ou a sua carta de intenção, como você preferir chamar. Use para isso, use para explicar. Explique você, não perca essa oportunidade. Não deixe para ele interpretar e entender se você tem direito ou não. Mostre o seu direito, justifique o seu direito. Esta é a sua principal lição de casa no pedido de visto. E se você tem muita dificuldade com essa parte, o que é muito normal, porque não é a área da maioria das pessoas, conte comigo, conte com a minha equipe. E certamente nós temos muitos advogados especializados e bons aqui em Portugal para te ajudar nesse processo. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se não é inscrito. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Te vejo no próximo vídeo, na próxima semana. Um grande abraço. E aí